Mariane, como é que tá sendo essa experiência aqui pra você? Esses treinos de alguns dias? Tá sendo muito boa, experiência nova, tô gostando muito. Estou treinando. Tá terrível, né? Tá terrível. Vai conseguir sentar no banco do avião amanhã? Vou tentar. Então aí, pessoal. É a Mariane aqui mais uma vez. Está estagiando com a gente, fazendo o plano de treinamento. Ela está me roubando da nossa câmera agora. Nós estamos novamente aqui com a Patrícia Espesa e a Fran Cieny Cabral. Competirão em categorias diferentes. Qual que é a sua categoria, Fran? Categoria biquíni. Por que biquíni? Porque é o que você se identifica. Como é que é a posse do biquíni? Mais ou menos assim, né? Já a Patrícia aí, as duas meninas estreiam esse ano, né? A Patrícia, da categoria Body Fitness. Por que Body Fitness? Porque é uma categoria que você sente mais atenção no celular, que é mais uma outra coisa. Vamos chegar lá, na melhor condição possível, pra fazer um espetáculo legal pra vocês aí. Agora as duas meninas vão estar realizando uma técnica de elevação de quadril, utilização de sobrecarga, combinada com o stiff, utilizando aqui uma anilha, porém com a redução da amplitude articular e vocês vão ver exatamente porquê. Vamos lá, vamos lá meninas. A Fran Cieny vai estar auxiliando, vai estar corrigindo aí o trabalho. Então, a elevação do quadril é feita com grande amplitude, já foi feita uma série anterior sem a utilização da sobrecarga, não é? Então observe que a sobrecarga na fase negativa e na positiva ela também coloca uma série certa carga, mas na negativa é maior ainda. Aí cessou, deixa ela fazer mais algumas repetições sem a sobrecarga, acelera, acelera, esmaga bem lá em cima, esmaga bem lá em cima e dá-lhe glúteo. Acelera menina. Aí levantou, agora ela vai empunhar a anilha, ela vai empunhar a anilha e vai realizar o stiff. Vamos lá Patrícia, braço solto, o peso se afasta do corpo e ela realiza o movimento reduzido. Vamos ver aqui atrás por que o movimento é reduzido. Ó, vocês observam um trabalho excepcional aqui de isco tibial, não é? Agora, se ela fizer esse trabalho com amplitude maior, como a gente vê muito por aí, sobe o que acontece, desaparece a tensão efetiva, desaparece a ativação mais efetiva de isco tibial. Então nós preferimos, para não perder tempo, realizar o movimento curto e abaixo. Deu para perceber bem, não é galera? Então é isso aí, fechou meninas? Atenção. O que você sentiu disso daí? Não. Trabalha bem, né? Fiquem sempre atentos às nossas dicas. Um abraço a todos.